A razão que a recessão machuca tanto é que nós não somos um país rico. O Brasil conversa hoje com o economista brasileiro José Alexandre Sheikman, que é professor da Universidade de Colômbia e também professor emérito da Universidade de Princeton. Embora esteja nos Estados Unidos, está sempre muito envolvido no debate público sobre economia brasileira. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu queria começar perguntando ao senhor sobre a questão, o grande enigma da estagnação da produtividade da economia brasileira. Em termos de eficiência, o Brasil parece que está parado há muitas décadas. Eu queria te perguntar qual o impacto, como que isso explica a crise que a gente vive hoje, o lento crescimento da renda per capita, essa questão mais estrutural, tem um peso na recessão? Tem alguma ligação com a recessão atual? Eu fico particularmente interessado que essa questão da produtividade, que é uma questão que um grupo de nós já ficava há muito tempo falando no Brasil, finalmente está na agenda, finalmente chegou à agenda. Mas é um problema sério para o Brasil, deixa eu colocar isso em perspectiva. Em primeiro lugar, nós temos dados bons que dá para comparar os diferentes países desde o começo da década de 80. Antes disso, é mais complicado, porque não há uma base de dados tão boa para comparar diferentes países. Mas se você olhar desde o começo da década de 80, você nota o seguinte, os países que são sucessos em crescimento, as Coreias, Taiwan, Singapura, China, Índia hoje em dia, e o que a gente fizeram? A produtividade total de fatores, eu vou explicar o que significa esse código, mas no fundo pense nisso como o que eles conseguem produzir com a quantidade fixa de insumos. A produtividade total de fatores, ou simplesmente produtividade, está crescendo mais rapidamente do que a americana. E isso é lógico, porque a única maneira que você vai alcançar os países mais avançados é você melhorar a sua produtividade mais rapidamente, que eles estão melhorando também, senão você nunca vai alcançar. E se você olhar a razão de renda desses países em relação ao americano, em relação ao europeu, os países ricos, eles se aproximaram, estão longe, quer dizer, alguns países como a Coreia já está no nível de 75%, 80% da renda americana. Então eles estão chegando lá, mas ainda não chegaram a um nível de renda, mas melhoraram muito. A gente tem que pensar que a Coreia era um Brasil nos anos 70. Então é uma situação bem diferente. Bom, então essa é a situação. O Brasil, por outro lado, ao contrário, nossa produtividade cresceu menos que a americana. Quer dizer, em relação aos Estados Unidos, se você tomar os Estados Unidos como padrão, nós fazíamos ainda menos do que fazíamos antes com os mesmos insumos. Basicamente, são máquinas, equipamentos, que o senhor chama de insumo, e capital humano. E trabalho, capital humano, capital humano. Você junta capital, você fixa o capital humano, fixa o trabalho, evidentemente nós temos fixo o investimento, máquinas. Evidentemente nós temos menos máquinas nos Estados Unidos, nós temos menos capital humano que nos Estados Unidos, mas se tivesse a mesma quantidade, nós estaríamos produzindo muito menos. Essa é uma ineficiência importante da economia brasileira. E por que nós achamos que isso é uma questão importante? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque o Brasil não teve um desempenho brilhante nem na acumulação de capital, que a gente chama o investimento, nem na educação, mas fez alguma coisa. Então, se você olhar o quanto nós deixamos de crescer de novo em relação ao crescimento americano, a grande explicação está no lado da prodigividade. Quer dizer, do lado do capital humano, da educação, nós fizemos, não super bem, mas fizemos ok. Porque aumentamos a escolaridade. Aumentamos a escolaridade. E do lado do investimento, também nós temos taxas de investimentos baixas, quando comparada com as Chinas da vida, mas comparadas com a Americana, por exemplo. Então, a questão é que o que nós estamos cada vez pior é usar uma quantidade de investimento e uma quantidade de capital humano para fazer alguma coisa. E aí a próxima questão é ser por que o Brasil faz isso mal e por que deteriorou tanto? E qual é a resposta? Bom, antes da resposta disso, eu vou contar uma outra história que eu acho que é muito importante para ter a resposta certa. Isso, a gente está falando da história do Brasil como um todo, mas o Brasil não é uniforme. Se uma questão, uma decomposição importante é olhar setores diferentes. Então, você vê setores como a intermediação financeira, por exemplo, que a produtividade cresceu bastante. Você vê setores como a indústria de manufatura em geral, em que a nossa produtividade andou para trás. Não só no alcançamento americano, mas andou para trás. O crescimento americano, mas andou para trás. E você vê setores como a agricultura, na qual a nossa produtividade cresceu muito mais rapidamente do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a fronteira também da agricultura, o país considerado mais produtivo na agricultura. Nós já alcançamos eles em vários produtos e em outros estamos atrás ainda, mas crescendo muito mais rapidamente. Eu acho que em pouco tempo nós vamos alcançar. Então, a história é por que nós podemos fazer tão bem na agricultura e tão mal na indústria manufatureira. Eu acho que é para a gente entender o que a gente precisa fazer, a gente precisa entender o que aconteceu, qual foi a diferença desses dois setores. Então, eu vou começar com a história da agricultura, que vai mostrar um grande contraste em relação ao que foi feito na indústria. Se você olhar o Brasil, em 1960, nós importamos comida. O Brasil era um importador de comida. Comida no Brasil, porque era muita comida importada, e o que era feito no Brasil era relativamente cara quando comparado com o poder de compra de um trabalhador brasileiro quando você fazia a mesma comparação em outros países. O Brasil, em 1973, fundou a Embrapa. A Embrapa foi feita pelo governo no tipo de política industrial que a gente deveria fazer muito mais. O governo provém a pesquisa básica, ajuda a desenvolver a pesquisa básica de um setor. E a Embrapa foi responsável entre muitas coisas. As relações da Embrapa são muitas. Mas pela ocupação do cerrado. A gente esquece que o cerrado era uma região de terra degradada. E hoje ela é responsável por 50% dos grãos que são produzidos aqui no Brasil. Então, a história da Embrapa é a história do cerrado e muito mais, mas só para dar uma ideia de quão importante ela foi. Mas não foi só a Embrapa, não foi só o governo criar as condições de ajudar a criar a pesquisa e a tecnologia nova que eram necessárias. Na verdade, a conquista do cerrado é uma realização de tecnologia. Não havia uma maneira de você conseguir ter uma boa produtividade agrícola no cerrado e a Embrapa resolveu vários problemas relacionados a isso. Mas o governo não fez só isso. Em 1900, até o começo dos anos 90, quem quisesse exportar um quilo de açúcar ou importar um quilo de trigo tinha que ter uma licença do governo. O governo intervinha nos detalhes da agricultura. Quer dizer, você queria exportar açúcar? Tudo bem, havia uma coisa chamada do Instituto do Açúcar e do Álcool, que dava licença para quem quisesse exportar açúcar. Queria importar trigo? Trigo era uma coisa ainda mais complicada, porque o governo tinha dado uma espécie de política campeão nacional, licenças a certos empresários para importar trigo. Só eles podiam importar trigo. O resto não podia. Então, o que aconteceu em 1990? O Brasil liberalizou esses mercados, apareceu a nova tecnologia, a nova tecnologia permitiu um aumento de escala, os produtores migraram de regiões com o Rio Grande do Sul, onde as terras eram caras e as fazendas eram pequenas, para o cerrado, onde eles tinham grandes economias de escala. Os mais eficientes, é claro, conseguiram crescer muito. E essa é a história da Embrapa, essa combinação. E hoje nós temos uma agricultura que não só é incrivelmente eficiente, ela também é uma agricultura altamente tecnológica. Quer dizer, a agricultura do Brasil, a agricultura no Cerrado, a agricultura em Goiás, no Mato Grosso do Sul, essa agricultura é uma agricultura altamente tecnológica. E essa tecnologia da agricultura está se espalhando. São Paulo, é claro, bastante tecnológica. São Paulo tinha uma história mais antiga de tecnologias, resalque, etc., mas a Embrapa também ajudou no açúcar, etc. Então, foi um processo realmente extraordinário, que não é muito diferente do que os Estados Unidos fiz com a criação do semicondutor. Vale do Silício. Quer dizer, não é uma coincidência que o Vale do Silício é onde é. O Vale do Silício não é onde é, porque você precisa de... que o silício é produzido no Vale do Silício. Não é verdade. O silício vem de... nem sei de onde. O que é o Vale do Silício? Vale do Silício, o Vale do Silício começou um programa muito grande, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas a partir do Sputnik também, né, de investir muito na produção de semicondutor, esse programa de... na criação da tecnologia para o semicondutor. Não na produção, na criação de tecnologia para o semicondutor. E também na software, na tecnologia de software. E o governo teve um papel... O governo teve um papel importantíssimo. O governo fez ele mesmo, havia uma agência até do exército chamada DARPA, mas também deu muito dinheiro para as universidades. E não é uma coincidência que o Vale do Silício foi onde é. Por causa da capacidade dos professores, tanto Berkeley quanto Stanford ganharam uma boa parte desses recursos. Não foi privilégio, não. Foi porque realmente tinha os professores certos. Então, aquilo aconteceu lá, né? Então, as pessoas estavam lá, o dinheiro do governo gerou a tecnologia, essa tecnologia... O governo abriu a tecnologia para todo mundo. Então, a Xerox da vida, que foi uma grande inovadora de tecnológica, mais tarde a Apple, a Microsoft, todo mundo usou essa tecnologia. Mais tarde a Netscape. Eu não sei se você tem idade suficiente para lembrar da Netscape, que foi o primeiro... Foi o primeiro browser que teve, né? A Netscape foi desenvolvida na Universidade de Illinois. E não foi uma coincidência, porque a Universidade de Illinois tinha também um grande centro de pesquisa, que era, em boa parte, também o setor privado sempre ajuda nos Estados Unidos, mas em boa parte financiado por grants, como a gente chama em inglês, né? Por verbas do governo. E o que o governo brasileiro fez... Na Embrapa foi isso. Na agricultura, e que o governo americano fez, por exemplo, no Vale do Silício, diferem bastante em relação ao que o governo brasileiro fez no setor industrial do Brasil, né? O que são as diferenças? Por que as políticas são tão diferentes dentro de um mesmo país? Entender isso é uma questão de política que eu acho que está um pouco fora dos meus conhecimentos. Eu posso até especular de vez em quando. Mas por que o governo brasileiro, na manufatura, não seguiu o modelo da Embrapa? Primeiro que ele começou a ajudar a maturatura antes de fazer a Embrapa, antes da Embrapa fazer um sucesso. Ele persistiu nesse mesmo modelo, e desistiu nos anos 90, mas de alguma maneira nos anos 2000... Retomou. ...8, mais ou menos, retomou. Eu sempre digo para os meus amigos americanos porque tinha sido um tão grande sucesso. Nós tínhamos conseguido construir uma grande indústria de computadores, nós sabemos disso, né? O governo fez essa política durante o governo militar, a gente sabe dos resultados, então eles resolveram reimitar. Agora vamos fazer uma indústria baseada no petróleo, na descoberta de petróleo, etc. Então, esse é um problema de política, eu não entendo por que que fez, mas a gente já sabia, quer dizer, quando a política foi instituída no final do segundo governo Lula, por volta de 2009, 2008, 2009, porque foi aprofundada naquele período, eu acho que qualquer pessoa que tivesse uma noção da história econômica sabia onde ia acabar. Talvez não tão rápido, mas sabia onde ia acabar. O senhor pode explicar um pouco de quando o senhor fala qual política, o que foram as medidas que o senhor acha que não foram apropriadas, que foram tomadas nesse período? Nesse período. Então, vamos para a indústria de computadores, né? Quer dizer, a ideia da Embrapa, a Embrapa cria uma tecnologia que é mais ou menos genérica, uma tecnologia para utilizar o cerrado. Obviamente, nenhum setor privado vai inventar uma tecnologia que vai ajudar você a ocupar milhões de quilômetros quadrados com a agricultura, porque ele não vai conseguir ocupar milhões de quilômetros quadrados, ele vai ter no máximo uma fazendinha, ou ter uma fazenda grande até, mas não vai conseguir capturar todo o benefício. Então, a Embrapa era uma ideia, existe uma coisa, os economistas sempre falam, de você comparar o retorno social com o retorno privado. Quando o retorno social é muito maior do que o retorno privado, é hora do governo tentar intervir. A Embrapa é exatamente isso, você criar uma tecnologia para o cerrado não teria adiantado só para o dono de uma fazenda que tivesse inventado aquela tecnologia. Vai ajudar todo mundo. E, evidentemente, o fazendeiro não ia conseguir, a menos que ele conseguisse comprar milhões de quilômetros quadrados de terra, centenas de milhares de quilômetros quadrados de terra, por antecipação, ele não ia conseguir fazer isso. Então, o problema é que a Embrapa estava resolvendo o problema, de que o retorno social era alto em relação ao retorno privado. Quando você olha, por exemplo, o que eles fizeram com computadores, que foi proibir a importação, então, criar uma certa reserva para determinados fabricantes, escolher fabricantes que foram escolhidos para serem subsidiados pelo governo, etc. Esse é um modelo muito diferente. O modelo da política pós-2009 foi o seguinte, nós tínhamos a descoberta de petróleo ligada ao pré-sal. A descoberta do pré-sal, só para você ter uma ideia, foi mais ou menos na mesma época que descobriu-se uma maneira de fazer economicamente o fracking nos Estados Unidos. Foram mais ou menos contemporâneos. O fracking, hoje, é um produtor importante, mudou a balança comercial americana do petróleo. O pré-sal, até hoje, produz muito pouco. Então, você vê que tem certos... que todo o modelo de entregar para a Petrobras e depois fazer a Petrobras comprar insumos em determinados produtores, na esperança que você vai criar uma indústria nacional, é um modelo muito diferente do modelo da Embrapa. Seria como se a Embrapa tivesse disse, ok, nós vamos fazer pesquisa, mas nós vamos dar... só vamos dar para a JBS. E se você quiser comprar soja no Brasil, só a JBS, tem que comprar da JBS. Esse é mais ou menos o modelo do pré-sal. Você não busca o seu fornecedor mais eficiente, que tem o melhor preço, você... Exato. É como um jogo de cartas marcadas. E esse foi o sistema que nós criamos, nós criamos os sistemas. E o problema da... Uma outra coisa importante na agricultura é que a agricultura está no mercado internacional. Você vende soja no mundo inteiro, tudo isso. Então, o produtor brasileiro tem que procurar eficiência. Porque se ele não for eficiência, o americano vende no lugar dele. E para vender na China, ele tem que não só superar os problemas de levar a soja do Brasil para a China, que é uma outra história que a gente deve conversar também, mas também ele tem que produzir um preço barato. Senão não adianta, senão ele não consegue fazer. Então, ele tem que ser eficiente. Então, esse é um problema que o cara que faz um navio para a Petrobras não tem. O cara que faz um navio para a Petrobras, bom, a gente hoje sabe a maneira como que ele convenceu a Petrobras a pagar o preço absurdo que eles pagaram pelos navios. Mas, essa é a história. Qual o papel que essas políticas, que o senhor considera equivocadas, que foram adotadas a partir de meados da década passada, tiveram na geração dessa crise atual que nós vivemos? isso contribuiu para a recessão ou foi mais um problema fiscal? O que é que... Primeiro, ela contribuiu no lado fiscal e a crise fiscal um problema para a recessão também. Uma parte da recessão é que o Estado não tem mais a capacidade de manter o nível de gasto que estava mantendo anteriormente, de subsídios, de crédito, etc. Então, essas pessoas que prevenciavam desses subsídios, mas que não tinham nenhuma vantagem partilhar de ter naquele negócio, uma vez que os subsídios param, eles não conseguem produzir, não conseguem mais produzir economicamente. Então, essa é uma razão. Mas, há uma razão mais profunda, porque a questão da produtividade brasileira é uma questão muito complexa. Ela envolve desde muitas questões que têm a ver com o Estado. Por exemplo, vamos começar com a questão que nós falamos aqui da questão dos computadores. A proteção ao computador não só fez que o utilizador do computador tivesse que comprar um computador pior e mais caro do que o utilizador do computador lá fora, mas tem um monte de indústrias que dependem de peças que caíam dentro da reserva de mercado, porque eram consideradas informática, a palavra informática, eram consideradas produtos de informática, e que não podiam usar. o carro brasileiro que nos anos 70 tinha sido... Você via nos Estados Unidos o Fox, por exemplo, era vendido, era exportado. Parou de ser exportado. Por quê? Era complicado, porque o carro brasileiro era muito atrasado tecnologicamente em relação ao carro europeu, o carro americano, porque o carro brasileiro não utilizava certas peças. Então, você teria feito um carro especial para exportação, que é um negócio muito menos econômico. Em geral, você usa a economia de escala de vender o mesmo modelo internamente e externamente. E o carro que se vendia no Brasil tinha muito menos tecnologia do que o carro que era utilizado na Europa, seja de freios, seja de tudo que era parte da informática. Até mesmo a fabricação. Você olha um carro feito nos anos 70, em qualquer lugar do mundo, nos anos 60, 70, era um carro que a porta era muito menos bem colocada, tudo isso. Hoje, isso tudo é feito por robô. Mas você não podia botar um robô na sua fábrica, você não podia fazer um carro daquela qualidade. Então, esse é um exemplo do que nós, economistas, chamamos de proteção efetiva. Significa que você protege uma coisa, no caso, a informática, e você desprotege um monte de outras coisas que têm dificuldade de produzir porque elas não podem utilizar os insumos corretos. Então, esse é um aspecto da política governamental que deprimeu a produtividade. A segunda coisa que deprimeu a produtividade de política do governo é a nossa política de impostos. Alguém me explicou que a maior parte dos centros de logística estão em Minas Gerais por razões de ICMS, razões fiscais. De isenção, incentivos. Incentivos, etc. Então, você manda o que eles chamam de passeio de mercadoria. Você tem uma coisa feita em São Paulo para ser vendida em São Paulo, uma semana porque o centro de logística volta e os impostos são menores. Mas aí você cria ineficiências na economia. Isso induz um monte de ineficiências na economia. Nenhuma dessas coisas é responsável pela recessão aguda que nós temos agora porque, na verdade, tudo isso tem um efeito de mais de longo prazo. Quer dizer, isso empobrece o país mais do que qualquer coisa. mas a razão que a recessão machuca tanto é que nós não somos um país rico. Se ela te afeta você está em um patamar, se você tivesse um patamar de renda muito alto seria duro, mais... Seria duro, mas menos... A questão da recessão, como sempre, há dois movimentos na economia sempre, são os movimentos cíclicos e os movimentos seculares. Eu acho que para qualquer pessoa, mesmo num país avançado aqui, no momento que o movimento cíclico está ruim, é só isso que importa. Porque a gente diz, olha, a recessão é horrível, tudo isso, o que a gente pode fazer para sair disso. Mas não é o grande contribuidor para o bem-estar do longo prazo. O grande contribuidor para o bem-estar do longo prazo são aquelas coisas que vão fazer você crescer de forma secular, que vão fazer você crescer uma taxa mais alta por um longo período. Ou seja, então nós temos, o país agora tem o desafio de tomar medidas para tentar sair da recessão, mas também se quiser pensar no longo prazo, melhorar essa questão histórica do crescimento lento da eficiência da produtividade. Também tem uma série de outras medidas e mudanças regulatórias. Como fazer tudo isso ao mesmo tempo no meio de uma recessão que tem demorado, resistido, aparentemente, e numa situação política bem complicada, caótica? Érica, isso é difícil. Eu não tenho nenhum... Eu tenho, aliás, muita simpatia para quem está tentando agora tomar essas medidas, exatamente por essa dificuldade. É verdade que muitas dessas coisas não são conflitantes. Você pode fazer coisas para melhorar o sistema de impostos ao mesmo tempo que você toma medidas puramente para a questão cíclica. Eu acho que são coisas que não conflitam ante si. Mas a verdade é que o sistema político faz com que conflitos aparentes desse tipo apareçam. quer dizer, eu acho que todos os estados finalmente iriam se beneficiar se a gente conseguisse ter um ICMS muito mais simples no estilo de um verdadeiro produto adicionado, imposto sobre produto adicionado. Quer dizer, sem proteção para setores especiais, sem proteção para firmas especiais, etc. O Brasil é um lugar que você tem duas firmas até no mesmo estado produzindo a mesma coisa e eles têm impostos completamente diferentes. Porque uma foi dada em isenção para vir de um outro estado ou alguma coisa desse tipo. E que é realmente uma coisa muito complicada você gerar uma eficiência na economia quando você tem duas pessoas fazendo a mesma coisa mas elas sofrem penalidades diferentes do estado. Então, eu acho que essa discussão poderia ajudar também com o processo de recessão. Mas eu entendo que durante uma recessão é um pouco complicado você dizer para um estado olha, você vai ter que acabar com a isenção, por exemplo vou pegar um exemplo do Rio de Janeiro que eu acho que é um absurdo você sabe que o Rio de Janeiro tinha um tratamento especial para o sistema de joias nosso estado de origem eles tinham um sistema especial para a indústria de joias tem um decreto que diz que na joalheria se paga menos imposto de circulação que em outras indústrias evidentemente refletiu o gosto do governador mas é uma questão que mostra que detalhes as pessoas estavam chegando mas não era só que a indústria tinha joalherias específicas também ganhavam certos tratamentos diferenciados se você perguntar um secretário da fazenda eu aprendi isso hoje se você perguntar um secretário da fazenda num estado qual é o imposto sobre o produto X ele não vai poder te responder ele diz olha, tem que consultar a receita porque há tanta exceção que ninguém consegue guardar isso na cabeça o senhor diria então que essa questão tributária é uma das questões mais urgentes o senhor tem falado bastante sobre isso sobre também a questão do simples o simples é um outro problema o simples é uma outra coisa que afeta a produtividade nós temos um sistema em que você ganha desde que você não seja muito grande você tem um sistema especial para quem é pequeno ou seja um incentivo para você não crescer é um incentivo negativo em geral no Brasil nós temos um problema e aí eu quero voltar é sempre bom olhar os exemplos fora do mundo se você olhar a economia americana já houve vários institutos tentando entender o que faz a produtividade crescer nos Estados Unidos é uma questão interessante o que faz ela crescer como é que a produtividade cresce não que fala que ela crescer ainda é mais complicado mas como ela cresce então você descobre o seguinte você pega uma indústria você vai decompor o crescimento de produtividade pouco do crescimento é uniforme de todas as firmas na indústria não é que todas as firmas ficam mais produtivas o que acontece é o seguinte algumas firmas ficam mais produtivas inclusive algumas novas algumas das firmas dentro da indústria uma combinação de novas e firmas que já estão na indústria e elas roubam o mercado então se eu fico mais produtivo e eu roubo o seu mercado a produtividade média da nossa indústria evidentemente vai subir muito porque não é só o meu tamanho que influencia é o tamanho do mercado que eu roubei então é o que em inglês tem uma palavra que é difícil de dizer churning churning quer dizer o movimento o rodamuinho esse rodamuinho em que empresas entram e roubam mercado algumas já na indústria fazem algum progresso roubam mercado as outras perdem faixa ao ponto de sair do mercado de vez em quando muitas saem do mercado esse redemoinho dentro de cada indústria é isso que faz a produtividade crescer no Brasil você não vê isso nos dados você não vê isso relativamente pouca muito menor número de novos entrants novos ingressantes novos ingressantes há poucos novos ingressantes há poucos novos ingressantes que crescem e estão no mercado e há muito pouca saída e isso é uma das questões mas muitos mas a taxa de falência no Brasil é alta ou não? a taxa de falência não sei o resultado exatamente da taxa de falência mas os processos de falência no Brasil mesmo que nós tenhamos uma nova lei de falência são muito lentos então o que acontece é que se eu sou num lugar nos Estados Unidos se você começa a perder mercado se você perdeu você perdeu dinheiro o dono o cara que é o dono dos seus escritórios ou o dono do terreno do imóvel onde está a sua fábrica tudo isso vai lá e toma a sua fábrica vai lá e te manda embora toma o espaço porque aqui no Brasil você sabe quanto tempo demora para o dono de uma propriedade recuperar embora não tivesse aluguel embora os alugueis não tenham sendo pagos há muitos casos que demoram anos para isso acontecer as firmas param de pagar os empréstimos que pegaram principalmente se for empréstimos do governo que são mais fáceis ainda de se parar de pagar as firmas param de pagar impostos param até de desconto dos empregados e deixam de passar contribuição quantos casos desses a gente vê enfim um tempão continuam a trabalhar quer dizer há uma havia até para as firmas maiores havia até uma política mais ou menos oficial no BNDES de hospital tinha esse nome hospital que eles cuidavam das empresas que eles achavam que não podiam sair do mercado mas que não estavam bem que não estavam bem tudo isso diminui esse processo criativo que é muito importante então de novo o Estado pode de uma certa maneira ajudar a que esse processo seja mais efetivo agora eu entendo é claro a questão de como que o Estado pode contribuir com fazer mudanças regulatórias institucionais para facilitar esse processo mas também não tem um lado do próprio setor produtivo que tem que aceitar que mudanças são necessárias se eu ver essa mudança de postura porque é muito comum no Brasil o grande empresário que é o subsídio do BNDES o empréstimo a taxa subsidiada absolutamente você tem toda a razão hoje no nosso seminário alguém falou uma frase que não era dele mas eu esqueci de quem que era seguinte no Brasil todo mundo quer progresso mas ninguém quer mudança é exatamente exatamente isso evidentemente há uma parte que o setor privado joga nisso há uma parte de que no Brasil há uma certa falta de espírito público mas eu não sei se espírito público é muito maior em outros lugares quer dizer eu acho que até que até que seja de uma certa maneira uma cultura maior o espírito público mas a gente não pode depender só do espírito público quer dizer o Estado tem que fazer as coisas é o Estado que tem que dizer pro empresário não tem mais dinheiro no BNDES porque se você der dinheiro no BNDES o Estado vai querer o empresário vai querer então eu acho que aí a política é complicada eu entendo disso mas no fundo eu gostaria que o Estado dissesse não tem esse tipo de subsídio mais do BNDES se você quiser dinheiro do BNDES você vai pagar ou taxa normais ou vai ter que demonstrar de novo a história da Embrapa porque o seu retorno social é maior do que o retorno privado e aí sim o governo pode te ajudar em alguma coisa nós conversamos com o professor Andrés Velasco colega seu de Colum e ele falou que a crise essa crise profunda sem precedentes que o país está vivendo talvez tenha um lado positivo de levar essas mudanças mostrar para a sociedade que essas mudanças são urgentes e são necessárias o senhor concorda com isso? vê algum sinal positivo em termos da direção que o país está tomando? eu concordo que muitos países se beneficiaram não deixar uma boa crise em inglês não deixar uma boa crise 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 essa que você fala em português é uma coisa que eu acho que nós temos espero que o Brasil possa aproveitar mas infelizmente no Brasil nós temos eu acho às vezes a gente aprende uma lição por um certo tempo e depois volta de novo então eu pensava por exemplo eu vou dizer eu não é que eu esperava que isso aqui nenhum país do mundo é um país de santos mas o nível de corrupção que a gente chegou agora eu achei que depois vamos supor das repetidas vezes em que pessoas foram punidas por isso ontem alguém estava nos lembrando dos deputados sete anões do orçamento sete anões do orçamento exatamente aqui não foi uma coisa que você dizia poxa, agora pegam no Brasil pegaram as pessoas foram todos pregos todos os deputados foram pegos foram punidos agora as pessoas vão ser um pouco mais cuidadosas eu achei que depois do meu salão as pessoas iam ser um pouco mais cuidadosas aparentemente não tem efeito então eu acho que as pessoas no Brasil às vezes esquecem das lições nós tivemos eu já falei para você a política a política industrial que foi tentada no governo Dilma uma cópia do que quer ser tentado pelos militares e não tinha tentado aquela vez também mas isso a gente esquece tem uma frase em inglês que é dessa vez é diferente entendeu? dessa vez é diferente então eu acho que as pessoas tem muita essa história dessa vez é diferente e não tem acontecido o senhor acha essa mudança não as pessoas eu acho que por isso é que se repete porque ele diz mas dessa vez a gente vai fazer a mesma coisa mas dessa vez vai ser diferente então é um é um processo que que infelizmente deixa a gente menos esperançoso mas eu sempre tenho muita esperança no Brasil em geral eu acho que o Brasil é um país com um grande potencial e nós brasileiros tem muita gente inteligente nesse país tem muita gente preparada tudo isso eu acho que tem muita gente que está pronta para se sacrificar para ajudar o setor público etc então eu acho que é um país que pode as coisas boas podem acontecer e eu acho que espero que o André dessa vez esteja certo em relação a isso mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho as medidas todas essas parte fiscal que o governo está tentando consertar agora impondo um limite para o crescimento do gasto público reforma da previdência o senhor acredita que são passos na direção correta ou no curto prazo isso pode ajudar na verdade agravar a crise pelo fato de que o nível de investimento já está muito baixo então se ainda vai limitar o gasto público pode tornar a situação ainda mais complicada não é por isso que nós temos que fazer não só a limitação do gasto público mas também reformas como a reforma da previdência que vão permitir ao governo utilizar uma parte desse gasto público dado que o gasto público está constante em termos real mas uma parte maior no investimento a verdade é que sem limite ao gasto público o gasto público crescendo quanto cresceu nós não fizemos muito investimento o que aconteceu é que no período que o gasto público estava descontrolado um número por exemplo para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro o custo pessoal subia 16% a um ano é uma reforma completamente insustentável então quando a gente diz ao estado do Rio de Janeiro não investiu ciente não é porque não tinha recurso se você está disposto a aumentar a sua folha de pagar menos 16% a um ano acho que a média no Brasil eu não tenho muita certeza mas o número dos estados brasileiros é como 12 então não é muito o Rio é pouco pior ou bastante ou bastante pior mas não é então evidentemente o desejo de investimento nunca foi a razão pela qual o investimento era reduzido e foi reduzido esse período todo nunca foi porque havia um limite no gasto público não havia condições de gastar mais era uma questão das opções eu acho que esse limite do gasto público vai dar ao gestor público mas principalmente as assembleias e o congresso etc a ideia é que eles tem que fazer uma escolha tem uma torta de um tamanho fixo e eles tem que decidir quem vai comer cada pedaço isso é uma coisa positiva a lei de responsabilidade fiscal ela foi positiva mas não conseguiu criar essa disciplina a lei de responsabilidade fiscal ela de alguma maneira ela foi burlada havia uma certa se além de responsabilidade tivesse sido cumprida no seu espírito eu acho que a questão fiscal hoje seria muito menos grave você lembra que os empréstimos que foram feitos que foram canalizados através do BNDES porque nem era para o BNDES o BNDES tinha a obrigação de dar o dinheiro para essas empresas que o governo tinha escolhido tudo isso isso não fez parte do gasto público principalmente deram o BNDES papéis do tesouro as famosas pedaladas isso aí foi um dos tipos de pedaladas então evidentemente no seu espírito isso aí não estaria dentro do espírito da lei da responsabilidade fiscal nem se citava na lei mas a verdade é que nós construímos uma enorme dívida pública se você considerar tudo isso e que hoje provavelmente está na hora de 70% do PIB e isso aliado a uma receita e crescendo uma queda de receita e crescendo uma queda de receita um déficit público crescendo então é uma situação muito complicada que evidentemente a lei de responsabilidade fiscal não conseguiu deter outros aspectos da lei de responsabilidade fiscal que não eram que não foram talvez previstos como a história do Rio de Janeiro que teve essas receitas não renováveis receita do petróleo que não era uma receita garantida que o preço do petróleo varia e até a cota que o Rio de Janeiro recebia porque a legislação mudou também variou mas certamente o preço do petróleo varia então gastar o aumento do preço do petróleo em pessoal que você se compromete a pagar porque o funcionário público tem uma estabilidade total então gastar isso com o pessoal de uma certa maneira é fora do espírito da lei da responsabilidade fiscal mas ela dentro da letra da lei podia ser feito então nesse sentido a lei de responsabilidade fiscal infelizmente não foi suficiente porque ela permitiu tratar receitas temporárias como permanentes e finalmente há um esgotamento da capacidade do Estado de criar receita enquanto o governo ficou criando receita a lei da responsabilidade fiscal de uma certa maneira não tinha não tinha muito muito efeito porque dependia da receita que você tinha então em teoria se você está tendo receita você não tem um problema você pode gastar é então a receita era às vezes criada como no caso por exemplo do BNS ou gastro disfarçado como no caso do BNDES mas em outros casos havia realmente uma receita crescente porque o governo criava novos impostos ou porque havia um ou porque o Estado recebia um royalty de petróleo maior etc o que é a sua visão em relação ao que nos aguarda e o que a gente pode esperar no curto prazo 2017 as pessoas estão prevendo um 2017 um pouco melhor do que o passado até um crescimento positivo mas eu acho que a realização dessas previsões depende do que vai acontecer no cenário político e se o cenário político ficar muito pior aí eu acho que vai ser complicado e eu acho que a forma da previdência vai depender da existência de um governo viável senão vai ser difícil você conseguir uma maioria para passar uma lei que causa problemas para uma parte dos votantes causa problemas e cujos benefícios estão lá mas você tem que explicar os problemas são mais claros você dizer para uma pessoa de 50 anos por exemplo que ele vai se aposentar só quando chegar a 65 quando ele esperava se aposentar por tempo de serviço evidentemente para ele é uma perda e os benefícios são para a sociedade como um todo e mais longo prazo mas é mais difícil visualizá-los isso é um problema de ciência política constante quer dizer as pessoas que tem benefícios um certo benefício você cortar o benefício é muito difícil muito embora ele seja uma minoria na sociedade a tudo isso porque eles realmente resistem muito e os que vão se beneficiar desse corte de benefícios quer dizer o público em geral vê a coisa mesmo de uma forma um pouco difusa professor muito obrigada foi interessante a entrevista a conversa obrigada tchau